Música 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 É como o mundo está profundo Esse buraco No meu peito Distante, tão vazio Com rio e frio Como um cheiro Normalmente o Messias tem que comar Coitada, não me subestime Não acredite em emoções Porque eu não posso ver Não, não, não resista Obscura a hora que emanam Que seres tão fracos já tem pesadelo Teu cliente Esforço a cada causa De todo o seu medo Você não pode me derrotar Tão fraco que até me Ainda a dor Não restará nada depois de acabar Será só um mixing Reducida a pó E o perestado não me de poder Prevoreceu o peito E ninguém diga agora Queima o passeio Sem padrão de almas Canção E ganhou suas portas Esperava mais Rastei se quiser Sobrevivir Vai, vai, vai Deparou contra mim Humano e mundo vazio se tornou Sua esperança eu tomo de assalto Parei com que sangue e sopra na dor Sem piedade agora te mato Eu vou arrancar sua determinação Tema amortes e tô desespero Importa quantas vezes você tentar O resultado será sempre o mesmo O resultado será sempre o mesmo Todas corretas me procuram Pra trazer seu fim Não poderá me impedir Que ele não esparaguarda Eu vou te destruir Eu presenciar a escuridão Seu sangue derramado no chão Contemple agora a transformação Procabara com sua ramificação Vampire com no estilo pálido Não tem como ser seu espírito Eu não vou devastar Com meu amor Qual que senta a ser oscura Seu liberto Vai sentir a pior dor Vou te arrastar pro inferno Vai conhecer o terror Que te sofrer Que te perifer Nunca terá Igual a mim Segunda etapa do arrancar Que comece a migração Veita a glória do meu poder Restou Restou Boto mais Outro batendo Mas mentira O tormento Sofrer Adoro Só tem dois Sofrer Um Deteste Quem vai vencer Quem tem a que teitura Eu vou ter que te mostrar As trevas e o que honrar Humano e mundo não tem mais saída Útica e apenose Esmolso Sua estupidez Acabou com sua vida Ele manda confiar no coração Com o demônio da noite Você ressurgiu Fazendo escândalo Esperemos que irá sobreviver A minha lançada Eu relâmpago Por favor Perguntou se teme a mim Mesmo sendo esse o bem Agora eu entendi ee 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 Google A Je pense Mais Que Roß R A A A A Abertura 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 Abertura